E aí galera, vindo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada mais uma partida do Neymar aqui, cara É, realmente, ele vem jogando muito bem, não sei se essa partida eu não faço a mínima ideia Eu tô gravando esse vídeo assim que a partida acabou, beleza? Então, é, no mesmo dia, eu não ouvi nada de ninguém falando nada Eu acho que ele não fez gol nessa partida ainda Mas ele deu um passe de bunda que foi muito engraçado, pessoal, todo mundo comentou E deixa eu falar um negócio pra vocês, a votação de hoje lá no meu Instagram, a enquete, vai ser a seguinte Neymar vem pra ser campeão pelo PSG esse ano na Champions, beleza? Então, uma enquete aí, se você acha que o PSG vai ganhar a Champions ou não A última vez que eu fiz isso com o Cristiano Ronaldo, ganhou, acho que ganhou a votação De que as pessoas, 51% das pessoas acharam que ele ia ganhar Vamos ver aí o PSG, você acha que o PSG vai ser campeão da Champions nessa temporada? Vota lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Só ir nos stories lá e é nóis Bora aqui pro vídeo, vamos ver Neymar vs Reims, bora Ó, já tá lá focado, né? Esse campeonato aí é... Não é nem Copa da França, é campeonato da Liga Francesa, Copa da Liga, né? Na Europa tem algumas... tem isso e tudo mais Na Inglaterra que tem... tem essas duas coisas, né? Uma Copa da Liga É uma coisa meio esquisita, mas... Enfim, um jeito de ganhar dinheiro, né, pessoal? Mais um jeito de ganhar dinheiro Ó, nosso primeiro passe aí que foi uma isolada linda na bola Segundo foi um cruzamento no escanteio horroroso Né? Até agora não... Um passezinho de letra Errado... Errado Um domínio ruim... Um domínio... Meio esquisito ali do Neymar É, começou meio dormindo o Neymar, né, no jogo Enfim, seis minutos de jogo só também ainda, nem deu tempo de acontecer nada Ó, escanteiozinho curto Jogadinha com o Mbappé Nossa, mais um lance dele andando pro escanteio Tu vê que não vai acontecer muita coisa nesse vídeo quando... Já começa com várias andadas do... Do Neymar pro... Pra ir bater o escanteio, né? Ó, mais uma cobrança de escanteio Dessa vez... Acontece aqui o gol do Marquinhos Olha só Nossa, sobe em cima do cara Será que isso conta como uma assistência? Essa cabeçada? Deve contar, né? Foi o cruzamento dele Enfim, então uma assistência aqui pro Neymar Mais uma caminhada pro escanteio Caraca, quantos escanteios? Tem muito escanteio nesse jogo aqui Meu Deus do céu Enfim O clássico do Neymar Nossa, ele acerta esse passe aí Meu Deus do céu, muito difícil Tá maluco Ó, uma faltinha aqui É um balão É, não foi um balão, né? Não sei se ele tentou realmente dar um balão no cara Ou se saiu meio errado ali o que ele quis fazer Mas enfim É engraçado ver o patrocínio na camisa do PSG, né? É diferente de liga pra liga E ó, mais um gol aqui Um gol Foi contra? Não Foi? Foi do Marquinhos de novo Não, foi contra, ó Acho que não desviou no Marquinhos, não É, acho que foi contra Olha só O maluco lá que empurrou Enfim, meio confuso esse gol aqui, né? Mas beleza Ó, finalmente uma jogadinha individual aqui Que deu certo do Neymar Cortando pro meio, sofrendo a falta Mais um escanteio Tem uma contagem Eu quero saber quantos escanteios que teve nesse jogo Ai, ai Enfim Ó, uma falta que ele tentou bater por fora da barreira ali Não foi tão no cantinho, né? Poderia ter sido melhor cobrar Ó o passe de Buna Foi aquele? Foi o passe de Buna? Não sei Esse vídeo tá loucaço aqui Os lances tão indo e voltando Ó, foi esse, ó O passe de Buna aqui Mas não deu certo Deu errado o passe de Buna Ó, o passe de Buna Se a gente for olhar ele devagar aqui Quando apareceu rápido Não, não quero ver esse escanteio, não Ó, tá vendo? Ele deu errado A bola foi pro cara Então não foi um passe muito efetivo aí do Neymar Pra quem queria ver esse lance Completo de outro ângulo Tá aí Foi legal, né? Mas Não foi nada demais Ó, canetinha absurda aqui já no cara Só de leve, né? Só pra mostrar Ó, tentou dar outra O Neymar é sinistro, cara Na moral Não pode dar Ele não resiste, cara Dá pra ver que ele não resiste O negócio dele é dar uma caneta Pelo menos uma caneta por jogo Se não der a canetinha dele Ele não fica feliz Na moral É muito engraçado, Neymar Ó, aqui É, ele lá atrás, né? Recuperando Ó, saindo e jogando aqui no meio Muito bem Com calma, né? Ajudando na marcação aqui até Essa chuteira aí é bem bonita Rosa, né? E ó, quase que bota mais uma bola pro Marquinhos Marquinhos fez a festa nesse jogo, né? Caraca Ó, passe pro Mbappé Mas o Marquinhos tá um fire, cara Quase que marcou Eu acho que aquele segundo gol Não sei se foi do Marquinhos ou não Acho que não Mas Imagina o hat-trick do Marquinhos aqui O zagueiro fazer um hat-trick é sinistro, né? Enfim Ó, a falta aqui que ele sofreu Já levantou Já quis ir partir pra cima do cara Arranjar aquela tretinha que ele gosta também, né? Tentou um chute aqui É, não foi muito perigoso, não Foi meio mais ou menos Ó, meio mais ou menos Ó, que... Ah, o passezinho pro Mbappé aqui, ó Bolão Mais um passe pro Mbappé Nossa Foi milimétrico esse passe, hein? Se o Mbappé acerta esse domínio Ou se ele consegue já chegar chutando Seria ridículo esse... Nossa, seria uma assistência ridícula Pena que não deu, né? Era um domínio bem difícil também Mas enfim Que a bola tava lá, tava Tava no pé dele, né? Ó, nossa Tentou aqui dar uma de Messi com o Boateng, né? Ir pra um lado e depois voltar pro outro, ó Hum, o zagueiro jogou bem agora, hein? O zagueiro jogou bem, ó Não caiu de primeira na do Neymar Se ele escorrega... Mas não se ele cai ali, cara Caraca Daí ia ser louco demais Enfim Mais uma jogadinha aqui que ele foi segurando Não aconteceu muita coisa É Mais um bolão Cara, quase rolou um golaço ali Olha só Mais uma assistência de escanteio quase pro Neymar O maluco chutou muito bem também O goleirão pegou No rebote O maluco empurrou pra dentro Da que eu fiz a comemoraçãozinha lá com o Neymar, né? 3x0 Um joguinho tranquilo aqui, né? Ó, o Mbappé e o Neymar começaram a brincar um com o outro ali Brincar de humilhar o adversário E aí não vão deixar, óbvio, né? Já partiu pra cima do Neymar Pra bater nele É, essas coisas que a gente vê Todo jogo do PSG, né? É comum já Faz parte Ó, e agora o Neymar Enjou a treta com o goleiro ali Que eu não entendi o que foi Não entendi muito bem não Mas enfim Ó, jogadaça aqui Mais uma também Quase É, esse maluco Não sei se ele tentou chutar ou cruzar Se desse certo, né? E pra fechar bem o vídeo o quê? O escanteio Tinha que fechar com o escanteio, né, pessoal? Mas enfim É isso, veja então Mais um jogo do Neymar aqui no canal Eu achei, cara Comparado as últimas vezes Não foi uma performance Absurda do Neymar, né? Não meteu um hat-trick Não fez vários gols Foi dentro do padrão aqui dele Deu a canetinha dele lá Deu uma assistência ou outra Deu uns passes bons É isso, cara Tem jogo que ele faz Tem jogo que não faz É normal O negócio é ser consistência O negócio é Continuar jogando Continuar dando assistência Parar de simular Parar de fazer essas coisas Focar, irmão Na moral, focar É isso que o Neymar tá Assim que o Neymar tá agora E é assim que tem que continuar Beleza, pessoal? Mas é isso, então Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de votar lá na enquete Que eu vou fazer no meu Instagram, então Você acha que o PSG ganha Champions Esse ano com o Neymar? É só isso Votar sim ou não lá Vamos ver o que vocês respondem Tô bem curioso Se quiser saber o resultado dessa enquete também É só ir lá no Instagram E ver os stories Tranquilo? É isso Tamo junto, então Valeu E até o próximo E até o próximo